Olá pessoal hoje estou aqui com um convidado especial trazendo um empreendimento no bairro do Cabo Branco à beira-mar para você que busca qualidade de vida estava louca para trazer esse empreendimento aqui para o nosso canal e eu estou com Gabriel que é gestor comercial da construtora Baltem e ele vai falar sobre o empreendimento Arcos obrigada Gabriel pela sua participação hoje aqui conosco trazendo esse empreendimento que é uma obra de arte à beira-mar do Cabo Branco exatamente Sinatra fico feliz demais por estar aqui é faço questão de falar no vídeo que eu falei um pouco mais cedo gosto do seu estilo gosto da sua imobiliária o seu da sua maneira de tratar os imóveis estão na verdade é um prazer nosso que está aqui no nesse momento conversando com você e falando desse empreendimento vamos aqui é o nome mas a gente tem aí o que uma fachada né muito bonita vamos botar aí uma imagem que o pessoal ver a gente já começa aí estigando a estigando a curiosidade vamos falar inicialmente para quem estiver nos assistindo continuar conosco são apartamentos de quantos quartos a gente tem de um a dois quartos sendo um suíte tá é a gente tem apartamentos norte e sul e alguns assentos que seria os frente-mato e duas unidades de cobertura e lembrando também que as unidades de terra e o que de regra também tem a parte do do garden ali um terraçinho bacana para fazer aquele churrasco armar aquela rede ali é então esse é o tipo essa que tem essa tecnologia ali do arco que vai de 31 a 119 metros 119 metros a cobertura e aí vamos falar então de projeto projeto é de sandra mora olha ela aqui espera aí sandra mora e traz aí é essa obra de arte gente sandra mora é uma arquiteta muito renomada muito conhecida aqui na nossa cidade que de fato os projetos dela é tem uma essência diferenciada né sim e até agora depois de muito tempo já vendo essa apresentação que eu fui perceber é que vocês podem ver que aqui atrás esses arcos que estão ali atrás dela são exatamente os arcos originais da casa que existia lá que o proprietário a família né do patriarca patriarca lá que era dono da casa sempre pedia para os inquilinos que ali já foram acho que dois ou três restaurantes diferentes nessa mesma casa até que a gente adquiriu a área e agora vai transformar no arco sempre era solicitado que mantivesse esses arcos de alguma maneira não não pode mexer pode pintar pode fazer isso aqui mas não tem os arcos por algum motivo eles tinham esse apego grande quando chegou na nossa vez é a gente tem que derrubar os arcos né afinal de contas vai levantar o empreendimento mas sandra quando soube da história ela fez questão de não só manter essa memória afetiva e os familiares tinham pelo empreendimento e como também ela ela transformou empreendimento inteiro uma grande homenagem aí para para esse esse artefato ali esse ponto tão interessante tão específico do que existia na casa e que tomou agora o empreendimento todo que são os arcos e aí até me apressei aqui um pouco para demonstrar a sandra mas a gente pode ver que os arcos são bem presentes na fachada seja na e cruz aqui na de segurança né na entrada de fato como também na lateral isso então a outra imagem mais próxima isso e aí tem uma história bem legal que sandra conta e enfim das inspirações que ela teve para poder pensar o arcos ela enxergou muita musicalidade aí nesse nesses atos que ela colocou na fachada então ela se inspira em notas de beton em uma história bem bacana e não só isso indo para uma parte mais filosófica ainda ela encara os arcos aqui pode ver que todos eles têm ascendências e descendências porque para ela as pessoas que vão para o arcos devem enxergar a vida de uma maneira diferente aquela até costumam brincar é que a gente propõe uma qualidade de vida que não é aquela qualidade de propaganda de margarina todo mundo feliz a vida a renda da mesa seja a vida que você quiser deixa que seja no arco você tem a opção ali de ter sua vida autoral e diante dos arcos você sempre deve procurar ter uma vida sem pressa mas sem pausa sem pressa e sem pausa muito bom e é isso que os nossos clientes buscam né é essa leveza a vida de uma pessoa esse acolhimento é essa essa calmaria é estar assim frente para o mar para poder se se dividir entre a família a qualidade de vida a saúde o mar o mar traz essa calmaria né mas ele é uma sinfonia uma sinfonia e aí falando do projeto nós temos aí também um projeto muito é pensado num público específico e aí vamos falar um pouco desse público que inclusive temos várias pessoas que nos assiste que está bem encaixado dentro desse público que vai atender essas pessoas para um pouquinho porque que vocês pensarem qual foi realmente assim a inspiração a necessidade vocês viram mercado com essa necessidade de ter um empreendimento destinado com esse propósito com certeza meire e zaú né que são sócios da da cultura balta é em conjunto com com sandra e outras pessoas também parceiras para participar da conta do conceito do projeto é enxergaram um foram para prática na verdade enxergando um ponto que acho que a gente já até cansou um pouco às vezes de ver esse tipo de matéria mas passou de maneira positiva é do quanto João Pessoa se tornou a referência de canto para se aposentar então se se tornou a referência para aposentar a expectativa que a gente tem aqui a gente vai passar a ter uma população mais madura convivendo aqui em João Pessoa e investindo aqui em João Pessoa então a partir do momento que a gente pega esse dado demográfico especialmente agora pós pós censo aí liberado e uma João Pessoa que teve o maior crescimento demográfico de todo o Nordeste percentualmente falando né proporcionalmente é então acaba fazendo muito sentido a gente criar um empreendimento pensado para o público 50 a mais e no início muita gente ficou com muito receio a não é muito nichado pode ser que não seja tão interessante e tudo mais mas o fato é que a gente tá aqui com quatro meses quase cinco meses aí de empreendimento lançado mais de 60% dele já está vendido então deu muito certo a gente atingiu o público que a gente queria 81% do público que adquiriu Arcos ou já tem mais de 50 anos ou no momento da entrega do Arcos em fevereiro de 2027 vai ter 50 anos então meta atingida meta concluída e diante disso novamente quando a gente chega na mesa de Sandra com essa proposta do conceito de público esse empreendimento vai ser pensado ela fez mais um passeio aí mais uma viagem bem interessante nesse em coisas que a gente poderia agregar aqui no empreendimento então ela se baseou numa pesquisa de Harvard e a pesquisa mais longeva da humanidade a pesquisa que mais por mais tempo é agregou pesquisadores e tudo mais que que achou no seguinte o que é que faz eu que o que é que faz você é que faz a gente vive mais é e aí três pontos foram bem importantes para eles é ponto um a gente como a gente é o que a gente como né então faz toda a diferença a agulha de coco aqui inclusive já salva demais nessa nesse dia de sol que já passou em seguida é atividade física né saúde e tudo isso entra no como muito importante para fazer com que a gente do demais é e o terceiro ponto e tem sido o ponto mais caro assim mais e maior interesse para os pesquisadores de maneira recente é com quem a gente convive as convivências é quando a gente se isola gente definha quantas quantas vezes a gente não ouviu falar alguma história de alguém nesse esse nossos tempos pandêmicos aí de isolamento de pessoas que entraram na depressão e é começaram a ter crises de ansiedade e tudo mais porque estavam isolados estavam longe de todo mundo a vida toda acontecia na frente do computador na TV no celular então quando a gente se isola um pouco das pessoas a gente perde um ponto muito essencial muito fundamental da espécie humana que é a convivência somos seres sociais a gente tem que estar perto das pessoas e aí trazer isso para prática Sandra pega o arcos e coloca em todos os andares deles ambientes de convivência então sua casa não a casa de quem mora no arcos não termina nos 30 nos 40 anos 60 metros quadrados 120 metros quadrados que que tem sua área privativa a casa dessa pessoa é o prédio inteiro é em cada andar nessa especialmente naquela aliás exatamente naquela parte dele ali e isso é onde ficam as áreas comuns tanto na fachada sul quanto na fachada norte então essa fachada aqui frontal né do arcos fachada leste olhando para o mar a gente tem aqui duas unidades térreo com frente mar essa aqui já foi vendida essa é a única frente mar disponível hoje todas as outras já já foram vendidas é na cobertura como eu comentei piscina aquecida toda acessível hidromassagem aqui um terraço de contemplação ali para nossa praia que a parte exatamente do conceito de longevidade ativa né que a gente traz para o empreendimento que promove exatamente encontros sociais só adiantando um pouco aqui para enxergar nas áreas comuns vamos lá nossa recepção passou daquele arco ali da da cruz daquele arco de entrada gente entra nessa recepção que tá direito duplo e já dá para ver uma pista ali do que é que guarda do que aguarda a gente no primeiro andar é um ateliê ainda no térreo a gente tem esse restaurante que entenda esse restaurante como área gourmet na verdade como se fosse um salão de festa aí para 30 pessoas para usufruto dos moradores é para poder reservar poder receber aí pessoal por jantar uma noite de vinhos mini mercado novamente tendência também dos empreendimentos hoje mas o diferencial que tá no final do corredor que essa horta uma horta para todo mundo poder cuidar e usufruir o espaço para pet de fato um pet shop dentro do empreendimento novamente você contrata seu serviço para poder para poder cuidar do seu pet ali dentro de casa necessariamente tá dando banho do pet dentro do box chuveiro né a lavanderia compartilhada tem existem as unidades que tem espaço para lavanderia dentro das unidades mas também existe o serviço de lavanderia compartilhada no térreo para quem se sentir mais à vontade na fachada norte na lateral a gente tem aqui o espaço de bicicletário guarderia náutica que vai ter também sombreiro para praia cadeirinha de praia tudo isso vai fazer parte do serviço do condomínio e aqui no primeiro andar a gente entra exatamente no ateliê ambiente aqui para arte terapia e acho que você poder passar uma tardezinha aí com essa vista bem inspirador né não poder olhar aí para esse mar tem até um palho verde aqui para inspirar a gente aqui a gente já chega na academia tá tudo no primeiro andar aqui com pilates e spinning todas as áreas comuns são entregues equipadas e decoradas sempre é importante frisar isso porque pilates normalmente não é tão comum nos empreendimentos principalmente o ambiente todo pronto preparado para poder receber você só precisa de fato contratar um instrutor né para poder atender os equipamentos vão estar no seu prédio aqui no andar seguinte a gente vem para a nossa nossa adega logo em frente do salão de jogos também e aqui a gente traz um mix um pouco para poder agregar abarcar a família né como um todo mas ciente de que é um ambiente principalmente para o público proposto do prédio dos 50 mais e aqui já no terceiro andar vem exatamente para parte aqui das clínicas que eu comentei esse espaço físico seria o espaço mais direcionado para atendimento fisioterapia e também salão de beleza novamente contrato de serviço já tá tudo pronto aí esperando você se atende de casa é um casamento super importante para ir aproveita aí para enfrentar a fila aqui tanto essa quanto a próxima sala são já para atendimentos de saúde um pouco mais específicos aqui seria por exemplo você tem um atendimento com um psicólogo é algo nesse sentido né para você ficar bem à vontade e aqui já seria um espaço de atendimento um pouco mais generalista e saúde a pode ter um atendimento com um nutricionista um nutrólogo um próprio enfermeiro um médico geriátrico alguma coisa do tipo enfim espaço ali com um espaço de clínica pronto mesmo para poder você receber o médico em casa sem necessariamente estar dentro de casa né e o espaço ecumênico aqui a gente já chegou no último andar antes da cobertura espaço ecumênico em frente da sala de leitura um ambiente de leitura aqui bem aconchegante bem calma essa luminária com essas plantas né pois é lindo mesmo muito bonito e aí é Gabriel até é planando um pouco que é algo que eu venho falando muito para os clientes seguidores né que nos acompanham sobre o padrão de construção de projetos que estão chegando na cidade né a gente tem visto uma evolução né a gente saiu daquele padrão daquele daquela varanda toda de alvenaria aí a gente foi para a varanda toda de vidro e janelas mais amplas e isso é muito bom que era algo que os clientes muitas vezes perguntavam vocês aqui no clima tropical praia porque as janelas estão pequenininhas então a gente já foi melhorando os projetos e hoje cada vez mais vocês podem ver que os projetos vem sendo totalmente diferenciados isso vem valorizar arquitetura da cidade né valorizar os empreendimentos isso também valoriza de uma certa de toda forma o patrimônio né das pessoas que estão adquirindo tem uma valorização e aí leva onde muitas pessoas têm falado a João Pessoa hoje é uma outra cidade né com certeza e vem muita coisa por aí então assim você que tem interesse investir o momento é agora a gente tá passando por essa transição de mudança de projetos de parques que estão chegando né também na cidade não só a praia não só praças mas parques e tudo isso vem para valorizar e aí provando a vocês e mostrando esse projeto belíssimo a beira-mar do Cabo Branco que é algo que nem existe tanto mais né terreno a beira-mar no entanto que quando ele falou o só tem um apartamento frente-mar agora ou seja cada vez vai ficando mais escasso né corrida tá grande apartamentos frente-mar terreno beira-mar então é são coisas que vão ficando escasso que todo mundo quer tá na praia todo mundo quer tá até porque tem uma valorização de novo né é verdade é e então foi bem legal você comentar aí Sinato porque assim é um fato que nessa quadra mesmo existem excelentes construtores aí que estão posicionados praticamente nesse mesmo endereço é construtores que tem renome que tem qualidade na entrega e trazem projetos muito bacanas e quando a gente olha para o Cabo Branco quando a Balten olha para o Cabo Branco e decide implementar o Arcos ali é foi por um motivo bem específico a gente tá numa briga de gente grande para a gente entrar nessa briga de gente grande a gente precisa entender que o básico já foi superado o prazo de entrega já foi superado a área de lazer já foi superada todos que a área de lazer excelentes com esse método quadrado que vai ser muito parecido do valor então o que é que vai fazer a gente na mesa ali do cliente corretor junto com o cliente se diferenciar história conceito tudo isso que a gente traz aqui esses diferenciais de direcionamento de público acabamento de fachada como eu expliquei um pouco mais cedo para você a gente aposta aí nesse tijolo cerâmico maciço é primeiro por ser um método bioconstrutivo que é um DNA que faz parte do DNA também da Balten a gente tá apostando em cada vez mais projetos mais sustentáveis projetos mais sustentáveis assim nas suas diversas nos seus diversos sentidos né que sustentabilidade econômica social e ecológica também então acaba que faz sentido a gente investir nesse tipo de coisa para o Arcos principalmente quando a gente vem quando a gente vem diferenciar o produto por meio de história é muito bom quando a gente consegue sentar com o cliente e envolver essa pessoa na história pois é gera o desejo da pessoa querer morar ali isso e aí falando um pouco da baltem que a gente acabou nem falando um pouco da construtora a baltem na verdade ela já chegou na cidade é fazendo uma disrupção né pois é eu acompanhei o primeiro empreendimento da baltem né que foi o retrofit quem já acompanha aqui o canal há um tempo deve ter visto os vídeos que eu fiz vídeo lá no empreendimento né já veio trazendo esse retrofit conta um pouquinho da história da baltem e o que a baltem já já construiu e o e agora né o nosso posicionamento é esse posicionamento e tá ali a beira-mar de trazer esse empreendimento claro é a baltem a baltem é um é um ponto eu sinceramente eu gosto muito de falar da baltem eu gosto gosto da história que a baltem traz que a baltem tem implementado aqui em João Pessoa Meire e Ezaú cada um tem um contexto diferente que em um dado momento da história se cruzam é e vem e decida e vir para João Pessoa para poder fundar a balta é meirengera civil já foi CEO de grandes grandes construtoras aqui de renome nasce muda até muito nacionais também uma assinou diversos projetos é tanto aqui no Nordeste em outra outros estados do país também é cidades inteligentes condomínios com muito verde também então um deles foi fascinado por Léo Maia no Rio Grande do São de Natal isso todos os dois são de Natal exatamente e Ezaú é advogado essa lista de Direito Imobiliário mas mais do que isso ele fez carreira no mercado financeiro mercado de capitais é sempre envolvido com o fundo de investimento e principalmente focado em originação imobiliária é exatamente isso que a gente faz que é o investimento de fato em imóveis é de construir e vender imóvel é e aí dado momento eles começam a assinar projetos juntos começam a fazer projetos juntos e tem acabam tendo um fit muito grande de si meire é casa com um caso com o médico que João Pessoa decide vir para cá e Ezaú vem junto também porque eles primeiro tem uma decisão de negócio estratégica vem que o João Pessoa tá crescendo de maneira pungente e decidem se posicionar aqui investir aqui na cidade e aí o primeiro investimento que fazem isso com uma boa orientação uma boa assessoria também que tiveram para poder chegar aqui na cidade decidem investir no primeiro retrofit estrutural da Paraíba é um super nome aí para que a gente possa entender o seguinte em cidades um pouco mais antigas e com uma corrida muito maior de metro quadrado como Brasília é São Paulo Rio de Janeiro retrofit é uma coisa muito comum normal construtoras lá comprarem os empreendimentos para um prédio de 20 30 40 anos e dá uma nova roupagem para ele atualizar o empreendimento vai esse apartamento esse prédio aqui tem um por andar bota três para andar quatro para andar isso aí claro influencia toda a estrutura tem que tem que refazer estrutura reformar boa parte da estrutura e aí é bota e decido fazer isso aqui em João Pessoa na Rua Tabelinhão José Ramalho Leite atrás do Arcos inclusive e aí não e lança um bota em Cabo Branco e era uma uma pousada antes é aí meira e saúda se de comprar aquela pousada e vão desmembrar ali a uma dessas unidades praticamente dobraram a quantidade de unidade de empreendimento era apartamentos flats né de um quarto e isso e até eles já comentaram em diversas vezes o seguinte foi um dos menores projetos que a Balta já fez que eles já fizeram achando um dos que deu mais trabalho mas porque foi um grande laboratório aquilo ali para você ter ideia a departamento de engenharia da UFRN estava envolvido diversas pesquisas sobre qual argamassa utilizar na estrutura foi desenvolvida e patenteada uma argamassa para poder usar no projeto então tem muita ciência ali envolvida naquele produto e enfim nasceu nasceu o Balta em Cabo Branco e que bom que foi um produto muito rentável também as outras unidades vendidas pela Balta ali foi vendida por cerca de R$ 770 mil reais em maio desse ano a unidade lá foi vendida por R$ 280 mil a gente tá falando aí de pouco mais de 70% de valorização no espaço de dois anos três anos de entrega tinha sido vendido por R$ 170 mil e eles já venderam por R$ 280 mil isso é fora que convido você para tentar se hospedar lá também é é muito difícil você se hospedar lá porque o giro é muito grande vive ocupar ocupação é muito boa e isso porque porque que a gente consegue isso por conta de um ponto fundamental para a Balta que é o seguinte uma vez que a gente consegue fazer uma boa negociação com a empresa para poder adquirir uma área fazer uma boa pergunta coisa desse sentido a gente a gente consegue transmitir esse valor lá na ponta também então o cliente que investe na gente tem que compra um empreendimento um apartamento nosso ele vai comprar um excelente produto com betons construtivos com o melhor produto possível que a gente pode entregar e com bom preço também é e dessa maneira quem procura produto de investimento não vai precisar achatar sua margem vai conseguir ter uma margem de rentabilidade bem mais interessante e para quem procura para uma moradia né que procura realmente o lugar para poder usufruir vai estar adquirindo ali seu bem com um valor muito bacana que vai se valorizar também é de fato patrimônio que se valoriza com o tempo é e aí em seguida saindo do Balta de Cabo Branco a gente lançou Áurea na rua Áurea ali no final do Cabo Urano que é um empreendimento que vai ser entregue no final do ano que vem dezembro 2024 são flats de 21 a 31 metros é tá 75% vendido já então obras em ritmo acelerado fui na obra terça-feira dessa semana é e vi lá como as coisas estão realmente assim eu fui na terça na quarta já tava subindo mais uma laje para você ter ideia então realmente tá bem bem corrido o negócio a gente vai cumprir existe uma grande chance de entregar antes até em seguida a gente lança o do Marcos que é a nossa pauta de hoje que a gente começou falando e a gente lançou também há pouco tempo reserva da mata também no Cabo Branco ou seja nosso quarto produto no Cabo Branco e fica ali na rua Edvaldo Vizéia Cavalcante Pinho número 342 que a nossa conhecida rua da mata né próximo da falésia e aí com esse produto a gente procura também replicar mesmo fórmula de sucesso ali do Balta de Cabo Branco bom produto preço justo e velocidade de venda interessante consequentemente uma boa rentabilidade e a gente também procura ali dar uma nova cara para o Cabo Branco porque Cabo Branco claro tem esse mar maravilhoso aqui é mais com a maré negativa até hoje de manhã tava sensacional é ali picãozinho os corais é mas também tem uma falésia ali tem uma mata ali é tropical você tá entre o mar e a reserva da mata né natureza e aí o reserva da mata fazer esse convite vamos aproveitar o Cabo Branco você tá dois minutos a pé ali da linha do mar do reserva da mata mas você também tem a mata aqui logo ao lado e a quem que fique com receio mas a gente tem que entender que o Cabo Branco é Cabo Branco é sempre vai ser um bom investimento sempre vai ser um bom lugar para se estar principalmente quando a gente tem entrega um bom produto uma excelente localização e aí falando então hoje vocês estão com três obras né em andamento isso três obras em andamento e o estágio hoje do Arcos vocês têm lá um stand de venda e está o início das obras que iniciam quando a gente já fez toda a demolição de lá a gente tá na fase de compatibilização do projeto né adequando projetos estruturais projetos de tubulações instalações tudo isso para poder partir de fato para a fundação nossa expectativa é que ainda esse ano agora no último trimestre a gente já vá para a fundação escavar nivelar o terreno fazer tudo isso e começar de vez aí não tem mais volta aí também a gente não para a obra de jeito algum e o reserva da mata no primeiro trimestre do próximo ano mesmo mesmo processo demolição em relação terreno e aí a gente já começa também então acaba que a gente fica com esteira bem interessante aí de produção é conseguindo casar bem aí as equipes entre os produtos e aí falando de voltando para o empreendimento aí nessa parte da área de lazer a gente tem essa visão maravilhosa né de piscina para o mar e temos também a parte de apoio né depois tu mostra aqui as imagens para o pessoal conhecer a parte de apoio ó que vista linda 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 aí hidrozinha aqui a gente tem essa esse ambiente de dormir uma ouro um outro ambiente de dormir lá em cima próximo aquele terraço contemplação que a gente viu uma churrasqueira gás aqui tem um entraçamento também né é junto de um ambiente trapete novamente acaba sendo um ambiente acaba tendo diversos ambientes pensados para convivência encontros sociais é isso que o arco sempre vai se pautar em todos os momentos seja com seu vizinho chato seja com seu vizinho legal é traga seus convidados é realmente um ambiente para você se juntar ser feliz para você ter boas conversas e conseguir contemplar e viver o melhor que o cabrão tem para oferecer vamos mostrar uma imagem da ponta dos apartamentos para a gente mostrar para o pessoal isso é uma perspectiva do 101 que é o único frente mar que a gente tem disponível hoje com uma sugestão né de de ambientação com as mobílias essa ponta do 101 honestamente eu acho ela excelente a melhor de que a gente tem todos ele tem quantos quatro dois quatro sem um suíte mas ele tem duas áreas externas ele é um L assim que acaba que essa área externa daqui acaba sendo uma área privativa aqui para a suíte principal e aquela outra uma área externa mais social né aqui seria a perspectiva da cozinha junto com a sala ali que são outras perspectivas de outros apartamentos térreo e todos os térreos aqui como eu disse são pautados exatamente pelo Garden que aí a gente consegue ter bastante flexibilidade aí para colocar uma churrasqueira colocar uma hidro para quem desejar esse apartamento aqui seria uma unidade do meio né 302 e aqui a gente consegue ter realmente essa visão do apartamento térreo que é essa unidade que a gente tem disponível frente e mar né você falou essa área externa não é essa aí a rampa de acesso e subsórios essa área externa essa aqui e aquela ali da frente e essa área aqui da frente né exatamente e aí consegue ter um apartamento bem amplo principalmente para quem e aí ó essa área aqui a gente integra com a sala cozinha né frente e mar e aqui um terraço que dá acesso a pelo quarto né acaba sendo um ambiente mais privativo e principalmente para aquelas pessoas que não conseguem desapegar de casa mas querem o conforto e segurança de um prédio faz muito sentido esse tipo de unidade faz muito sentido realmente verdade desses tipos de unidade né porque a gente tem essas outras unidades no TEC e aí gente então você aí que tem interesse e quer ter essa sensação de casa imagine a beira mar temos aqui opções tanto frente mar uma unidade como lateral com área externa né perfeitamente e aqui são as plantas já isoladas né essa aqui já foi vendida passar rapidamente aqui para a gente ir para a próxima planta próxima lâmina ó essa é a lâmina do segundo pavimento que é o nosso primeiro andar que a gente tem essas duas unidades aqui frente e mar e aqui no meio o que seria uma unidade como a gente tem a recepção com pé direito duplo e tem um ateliê aí fica com essa lacuna mas aqui a gente já tem as unidades com dois quartos no suíte a gente tem fachada norte e fachada sul né e tem também essas plantas de 30 metros 31, 31,74 que acaba tendo um valor bem bacana um preço bem competitivo ali para a beira mar do cabo branco inclusive até os apartamentos de um quarto que eu estou vendo eles já tem um tamanho um pouco maior né do que o padrão que a gente vê hoje né exatamente 30 metros porque a gente faz questão de estar aqui não necessariamente vendendo negociando flat vendendo apartamento então gera bastante conforto gera mais conforto para quem quer seja morar que dá para morar seja ter um ponto de apoio confortável quando vier visitar de uma pessoa e pode alugar temporada? com certeza nada na conversão que a gente está propondo impede de poder alugar temporada é uma decisão claro é uma decisão do condomínio né que eles vão ter que tomar mas no caso vocês não vão colocar já isso no regimento porque quando você já tipo já vende esse empreendimento com esse propósito né de que pode alugar temporada então quem está comprando já sabe esse é o ponto a gente não criou nenhuma espécie de bloqueio nenhuma espécie de impeditivo para quem quiser adquirir e poder rentabilizar com aluguel VIP e Booking então está ali disponível sim entendi pronto então é o projeto realmente assim é um projeto bem diferenciado você consegue ver aí ó apartamentos uma planta apartamento dos quartos que você não perde espaço de corredor né tudo muito bem distribuído e essa questão dos apartamentos de um quarto e assim só em Ceberamar de um bairro que é um bairro que é muito valorizado um bairro turístico e fica a poucos metros também ali do busto de Tamandaré né pois é na verdade é a primeira obra indo para o Cabo Branco mais próxima do busto a título de hoje né claro que amanhã pode mudar isso pois é excelente excelente muito bom mesmo só adiantando um pouco aqui para chegar na planta da cobertura olha aí dentro de piscina, aquecida ponto importante é empreendimento totalmente acessível tá empreendimento completamente pensado para acessibilidade com piso tátil com corrimão nos corredores piso retroiluminado botão de pânico nos apartamentos então assim é uma coisa que pode soar um pouco distante para a maioria das pessoas que estão assistindo a gente mas até porque a gente acha que acessibilidade é só para quem ou tá com alguma deficiência ali ou tá ou sofrer um acidente ou é porque tá mais idoso mas a gente ignora que assim diversos itens de acessibilidade fazem muita diferença na vida da gente por exemplo casar o jovem que acabou de ter filho que tá andando com carrinho de bebê vai se aproveitar totalmente de uma rampa no empreendimento de empreendimento com corredores largos então faz muito sentido quando a gente começa a encarar no dia a dia como a acessibilidade ela vem para tornar a nossa vida mais fácil independente de estar com enfim tem alguma condição ali que você realmente necessita e aí temos duas coberturas essas coberturas isso essas coberturas elas ficam um pouco mais alto ou elas ficam no nível do são são um pouco mais altos comparado ao nível da cobertura né sim ao nível da área de lazer isso exatamente aí elas tem essa área aqui externa já mais privada e aí ela fica com 119 metros né sendo vou só arredondar tá sendo sessenta metros internos sessenta metros externos dois quartos isso questão de vaga de lidaragem como é que ficou são nós temos cinquenta e cinco unidades no arco cinquenta e cinco apartamentos as coberturas e as unidades frente e mar tem vaga privativa então temos trinta e cinco vagas no total sendo quinze desses frente e mar mais cobertura e as outras vinte atendem os outros quarenta apartamentos ou seja a gente tem cinquenta por cento de cobertura de vagas rotativas para as unidades que acaba sendo bem superior ao que o plano diretor exige e aí vamos falar de preço o pessoal ficou até agora esperando né assistindo tem que arrastar para cima vamos falar o preço nós temos unidades a partir de quanto vamos vamos mais em contas a partir de quatrocentos e setenta e seis mil são essas unidades de trinta metros e dois quartos a gente tem unidade a partir de quanto seiscentos e setenta, seiscentos e oitenta vai muito nesse e essa unidade frente e mar coloca aí para a gente ver essa unidade frente e mar a única que a gente tem disponível quanto é que ela está porque eu já sei que a gente vai vender essa unidade tem que sair daqui é, vamos sentir que a gente vai vender essa unidade de frente e mar olha aí ela hoje está listada por um e duzentos um milhão e duzentos olha aí, sua casa a beira-mar no bairro do Cabo Branco um milhão e duzentos isso, ela fica, a planta fica com 95 metros uma vez que a gente junta a parte interna com as áreas externas e bom, pode dividir aí esse um e duzentos pelos 95 metros vocês vão ver que o metro quadrado está extremamente competitivo e o plano de pagamento, no caso, vocês trabalham com sessenta por cento e quarenta por cento no final? isso, perfeitamente os quarenta por cento das chaves você pode quitar com recursos próprios, financiamento, crédito com muito a critério do cliente e esses sessenta por cento durante obra a gente pede pelo menos quinze por cento de entrada e deixa ali a parte de intercaladas e parcelas mais flexíveis para que o cliente possa ter mais autonomia ali para poder decidir como é que fica mais confortável intercaladas semestrais, anuais prefiro pagar mais intercaladas, menos na parcela então a gente consegue ali criar bem esse plano de pagamento então, gente, você que gostou já fala com a gente para a gente montar seu plano de pagamento quinze por cento de entrada as parcelas intercaladas a gente ajusta conforme a sua necessidade para que cumpra os sessenta por cento durante a obra os quarenta por cento você financia com o banco ou você quita na entrega o que acontece muito, Gabriel é que tem pessoas em outras cidades que tem imóveis para vender e aí precisa da venda desse imóvel para comprar, seja algum imóvel aqui ou no caso, quitar e aí como é o empreendimento que está na planta você tem todo esse prazo para vender seu imóvel para resolver essa situação para você quitar esse que está adquirindo então vale a pena você já adquirir durante a obra você já pode ir planejando às vezes vai se aposentar daqui a alguns anos já consegue fazer esse planejamento é muito importante, né? o planejamento financeiro esse planejamento também do que você vai fazer na sua vida então fala com a gente aqui fala com o time Sinato Imóveis outra coisa esse preço que a gente falou aqui é a título de hoje do momento que vocês estão assistindo esse vídeo inclusive assim é importante se atualizar com relação a preço e disponibilidade de tabela porque isso é ajustado, né? então é só para você ter uma ideia mas possa ser que tenha alteração no momento que você entrar em contato conosco perfeitamente Sinato, um ponto bem importante aqui dois pontos na verdade que não posso sair daqui sem comentar que é o seguinte a gente trabalha muito com modulação então a gente consegue ter bastante flexibilidade para poder entender quais são as dores do cliente estudar a planta ver se a gente consegue adaptar ali a planta uma vez sendo possível a gente tem nosso time interno de engenheiros e arquitetos para poder fazer esses testes uma vez sendo possível quando chegar em determinado momento da obra que a gente abrir para as solicitações de reforma a gente abre mas também já ciente de que houve esse estudo prévio, né? de que seria possível fazer aquela modulação e um outro ponto também especialmente para quem mora fora para quem é de fora é a Balten via de regra em todos os empreendimentos a gente sempre vai oferecer três pacotes para os nossos clientes sendo o pacote 1 com os móveis planejados sendo o pacote 2 com móveis planejados mais mobília como cama, tv, roupa de cama receber e vir só com as malas perfeitamente e o terceiro a soma dos dois mais decoração a gente tem um escritório parceiro que é a HA Arquitetura de Helena e Anne e elas que assinam esses projetos e sempre quando faltam 12 meses para entrega a gente faz essa tomada de preços e transmite esses pacotes aí para os compradores por exemplo nesse momento a gente está fazendo tomada de preços do Áurea que a gente entrega em dezembro então fica um preço muito bom e a gente sempre vai procurar ali o melhor custo-benefício possível sempre claro sem deixar de lado a qualidade mas procurando sempre propor para o cliente ali que ele possa ter seu empreendimento já pronto para poder usufruir trazendo soluções para o cliente e o cliente de fora ele gosta muito disso com certeza Gabriel então gente olha aí essa novidade para você que quer adquirir seu imóvel você vem só com as malas Gabriel eu quero agradecer a oportunidade de você estar aqui e vamos em breve trazer aí outro empreendimento vamos trazer o Floresta vamos trazer trazer as novidades que a Balten vai estar colocando no mercado né que seja o primeiro de muitos vídeos e com certeza em breve vamos estar aí levando um cliente para conhecer o Arcos e os outros empreendimentos de vocês obrigada conto com isso Sinata conto com você conto com sua equipe acho que a gente pode fazer muita coisa boa aqui em João Pessoa e vamos embora obrigado pela oportunidade valeu 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 valeu